O pessoal do esquerdo ali desse plenário está quietinho, está silencioso, não está presente aqui nessa casa. O que aconteceu, pessoal do esquerdo? Por que o senhor Lula está caladinho? Eu recebi aqui a notícia agora que o ministro do Lula, o general do Lula, Gonçalves Dias, pediu para sair. Geralmente é o general que pede, né? Pede para sair. Mas agora o chefe mandou o general sair. Por quê? Porque não aguentou, arregou. Iria vir aqui na Comissão de Segurança Pública, mas apresentou, meteu um atestadinho médico falando que não poderia vir. Deu o quê? Piririr, meu ministro? O que aconteceu de não poder vir aqui esclarecer as coisas? Ele agora pede demissão por livre e espontânea obrigação, né? Por pressão. Sendo que o que o ministro agora está tentando esconder? Não ache, ministro, ex-ministro agora, que você irá se eximir de vir até a CPMI esclarecer o que aconteceu. Porque o ex-ministro Anderson Torres, ele está preso, perdeu mais de 12 quilos e ele estava nos Estados Unidos e foi colocado como responsável pelos atos do dia 8. E o ministro general do Lula estava dentro do Planalto, segundo as imagens que foram divulgadas hoje. E ele não vai ser responsabilizado? Então aqui, meus parabéns por ter pedido demissão, mas agora tem que vir à prisão também. E inclusive perdeu o seu passaporte. Porque pau que dá em Chico tem que dar em Francisco também, oras. E aqui eu quero dizer e parabenizar a oposição dessa casa, que hoje deu um show de obstrução em resposta à falta de palavra do presidente do Senado. Lamento, porque é uma coisa aqui que eu aprendi em pouco tempo de política, sou novo, tenho que aprender muito ainda aqui com os colegas experientes, mas é que palavra na política, e não só na política, mas na vida, tem que ser algo que tem que ser cumprido. E infelizmente o presidente do Senado desrespeitou não somente os deputados que firmam o compromisso, mas também com todo o nosso Brasil. E eu pergunto, estão com medo de quê? Por que que o chefe de vocês, chamado Luiz Inácio Lula da Silva, colocou sigilo nas câmeras? Eu confesso que foi um gostinho bom, deputado Felipe Barros, ter visto as imagens hoje no Planalto. Mas eu quero ver mais imagens, quero ver as imagens lá dentro do Supremo. Será que tinha alguém lá também? Será que tinha alguém lá também andando, direcionando ali os invasores? Vamos ver o que aconteceu, meus senhores. Porque me parece que é a primeira vez na história da humanidade que os acusados, as pessoas que estão presas, estão pedindo investigação e os que estão acusando não querem investigação. Alguma coisa não bate? É tipo um homem que diz que não, eu não traí não, eu não traí minha mulher não, senhor, não traí não. Eu tenho aqui imagens para provar, mas eu não vou mostrar não, não, eu não quero mostrar não. Opa, alguma coisa aí está errada. Se você tem um vídeo para poder mostrar, mostra. Mostra que você não traiu, rapaz. E uma outra coisa, general, que eu tento dizer para você, um general não age sozinho, tá bem? Ele responde a duas pessoas, ao presidente da república e à bandeira do Brasil. A bandeira do Brasil não dá ordens, só resta um.